Temos que encerrar a tribuna, convidar o presidente eleito, nosso amigo José de Moura Miseria, a fazer uso da palavra. Boa noite a todos aqui presentes, caro presidente Queixo, colega vereador de presente, minha irmã Francisca, meu irmão Fabiano, minha irmã de Lozaga, minha esposa Gorep e demais população aqui presentes. Meus amigos, hoje eu acho que é um dos melhores dias da minha vida. Eu estou nessa casa, já meu primeiro mandato foi no ano de 2000, então em 2018 tem 18 anos nessa luta. E é um sonho que eu tinha e hoje está concretizando, concretizando, graças a coragem de um amigo de bem que tem nessa casa, a coragem do meu amigo Chico Baiano, a coragem do meu amigo Paulo Pereira, Evandro, meu amigo Zé Luca, Cleito, meu amigo Pablo, meu amigo Juninho de A. Então muito obrigado pelo voto de confiança de cada um de vocês e com certeza não vou decepcioná-lo, nenhum de vocês. Vocês sabem do meu perfil nessa casa, muitos já estão comigo nos outros mandatos, alguns estão no primeiro mandato, já tem apenas dois anos aí com o meu amigo Paulo, Evandro, Paulo e Chico Baiano e me deram o voto de confiança. A gente sabe da minha integridade com essa casa e com o meu município. Eu não estou aqui para brincar de política, eu não estou aqui por vaidade pessoal, eu estou aqui porque acredito que na política a gente tem como ajudar as pessoas, a gente tem como ajudar a qualidade de vida de cada um cidadão belmontense e tem como engrandecer nossa sociedade. E meu perfil é esse, é de engrandecimento, é o perfil do diabo e da verdade. Isso eu prezo e vou levar comigo uma coisa que meu pai e minha mãe me ensinou, que honrar aquilo que eu faço, que honrar aquilo que eu falo. E os meus amigos aqui presentes sabem disso. Sempre honrei tudo o que eu faço, sempre honrei tudo o que eu falo, meu amigo Paulo. E vou honrar essa casa com dignidade, com dignidade, mostrando a sociedade belmontense uma casa independente, que o legislativo pode ser submisso ao executivo. Aqui a gente não está puxadinho da prefeitura, não. Aqui é uma casa independente e eu quero honrar com vocês essa independência, para mostrar ao povo de Belmont o que é certo e o que é errado. E isso nós vamos fazer. A partir do 1º de janeiro nós vamos esclarecer ao povo de Belmont. Se está certo nós vamos mostrar que está certo. Se está errado também nós vamos mostrar que está errado. Isso eu carrego comigo e quero levar isso na minha vida. Então que ele acreditou em mim, que foi uma batalha, a gente sabe disso, uma batalha dura, difícil, que eu sou um cidadão simples, não tenho dinheiro para comprar ninguém e sei o assediamento que vocês teve nesses outros dias. Então muito obrigado de coração. Vamos honrar essa casa com firmeza, com grandeza, sem baixar a cabeça para ninguém. Nós não somos submissos a ninguém. Nós temos o poder de aprender. Nós temos que honrar isso. Uma palavra assim. pode participar do meu edificio baiano. Primeiramente boa noite a todos. Boa noite a minha esposa Aninha que está aqui presente, a população, o Gorete, o Capitão Fabiano, o amigo Paulo Novaes, aos colegas nobres vereadores, ao nosso amigo presidente Queixo. Bom, Zé, eu sei que você está muito emocionado, a gente percebe que não tem jeito, né? Graças a Deus está realizando um sonho, uma vontade política, né? Como ele falou, não é pessoal. Quero parabenizar o senhor e faça um bom mandato, como o senhor falou aí, com integridade, com sinceridade, com honestidade, com respeito e com humildade. que é o que eu prego, prezo e tenho comigo, como o Zé Lucas falou. Sou filho de agricultor, sou motorista, com muito orgulho, que ele acabou de falar, eu repito também, é vereador, não é profissão, é um cargo temporário, são só quatro anos. Se um tiver um bom trabalho, a população não reconhece, é justo, também faça o justo risco, que seja substituído, né? A gente só faz por merecer, então a gente colhe o que planta. Isso aí eu prego também a todos. Eu só quero parabenizar você e dizer uma coisa em relação à honestidade, sinceridade e caráter. Isso aqui, Chiqui Pai, eu tenho de sombra. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Saudar o presidente, a mesa, saudar em nome de meu primo Pablo, do Bonone, saudar a todos. Em nome de Dr. Bonga aqui, meu nosso amigo, saudar toda a plateia daqui, dessa casa do médico da vida. Dizer a vocês aí que eu não fiquei decepcionado com os cinco votos que você teve nessa casa. Eu não fiquei decepcionado. Por quê? Porque se mostrou dois grupos nessa casa. Tinha dois chapas e até a poucos momentos... Lembrando que não houveram dois chapas, só foram uma chapa. Eu não concorri... Eu quero dizer que até a dez minutos antes de começar a sessão, tinha outra chapa. Inclusive, eu fui convidado para ser candidato a presidente dessa chapa. Então, eu só tenho uma coisa, presidente, que eu vou provar. Coste-se em ata que não houve nenhum registro de nenhuma outra chapa. Mas tinha chapa. Não foi registrado nenhuma outra chapa. Vereador, não foi registrado nenhuma outra chapa. Eu quero dizer que eu fui convidado para ser presidente de uma chapa há 20 minutos aqui. E meus colegas vereadores estão aqui para me dizer se é mentira ou verdade. Mas o vereador Jundier tem dignidade e palavra de honra em cumprir sua palavra que dei ao vereador Zeca. A todo momento eu cumpri. Quero dizer a você, Zeca, que não fique triste. Respeite, respeite a quem lhe respeita. E você teve o respeito de outro vereador nessa casa. Vamos trabalhar... Vamos trabalhar com honestidade, com dignidade, com respeito a quem lhe respeitou. Porque se chegar o momento, vereador Zeca, de você acatar qualquer outra pessoa aqui que não deu o seu voto, você não conta mais com o voto do vereador Jundier. Estou satisfeito, meu primo Pablo, porque sou honrado, sou honesto e político se faz acordo. Não você botar uma banca numa feira e vender uma dúzia de banana ou uma dúzia de laranja. Isso não é papel de político. Político se faz acordo. Político se conversa. Político se respeita. Agora, tentar desmoralizar. Eu tenho certeza da mulher que eu nasci, e do homem, e de meu pai, que jamais, que jamais, o vereador Jundier será desmoralizado. Por palavra, ou por qualquer significativo. Porque eu prefiro ler meu cadáver, no meio dessa praça de São José do Belmonte, de que eu acabo de desmoralizar. Não conheço, não conheço, respeito a quem me respeita. Outra coisa, preciso de todo mundo. Preciso de todo mundo. De todo mundo eu preciso. Agora, não de ser comprado, nem de ser vendido. Não sou ladrão, porque não, nunca roubei. Trabalhei com você aqui, Zéca, durante três mandatos, respeitando a todos os colegas, e sendo respeitado. Tenho moral de homem, e vou morrer com ela. Agradecer ao povo de São José do Belmonte, porque isso é uma vitória para São José do Belmonte. É a vitória do respeito, é a vitória do caráter de homens que trabalha, que trabalha aqui nessa casa da Inglaterra, que eu fico morrendo. Sou respeitado, e respeito meus colegas. Há um momento de ser respeitado também. Agradecer ao presidente, não tenho nada contra o presidente dessa casa, conduziu a casa com respeito, e a todos os funcionários. aqui não falta nada. O que se falta é um governo melhor para respeitar os vereadores e o povo de São José do Belmonte, que nós não somos moleque, nem caiu, nem somos homens de morais. Respeito, prefeito, para poder ser respeitado. Se você não tem educação, se você é o cara da zona rural, nasceu na zona rural, mas no carro não teve escola para você estudar. Se você não estudou, é problema seu, prefeito. Respeito, os colegas vereadores. E a mim, você não disse isso, Porque se você quer responder, você quer cair, inclusive, com a sua voz. Muito obrigado. Obrigado. Eu quero parabenizar o senhor por um mandato. O senhor fez um seleto mandato nessa casa. A gente sabe disso, os colegas vereadores sabem disso. Mas quando a gente tem um sentimento de mudança na casa, era visível, e a gente teve que acatar. A missão da gente, que é homem público, é acompanhar, vamos dizer, o anseio de cada um. E tem um anseio da mudança na casa, e a gente acompanhou, e estamos aí com a vitória, graças ao meu bom Deus, graças ao meu parisismo, e graças ao povo de Belmonte também, o povo do meu destino do carro, o povo do todo o destino que me otorgaram o mandato, por isso que eu cheguei aqui. E com fé em Deus, com fé em Deus, vamos trabalhar honestamente, vamos trabalhar defendendo o que a sociedade precisa, defendendo de verdade a questão do que está certo e o que está errado. O que está errado nós vamos mostrar, o que está certo também nós vamos mostrar. Então, um abraço fraterno, a cada um de vocês, as pessoas que torceram por mim, os vereadores que me apoiaram, eu fiquei triste, realmente, com esses cinco votos, porque na outra, né, mas tudo certo, o pessoal que me conhece sabe, da minha integridade, que eu não estou aqui para perseguir ninguém, eu estou aqui, a gente não vai fazer o mandato, eu digo, nós não vamos fazer o mandato para perseguir ninguém, não, nós vamos fazer o mandato de construir o melhor papel monte, nós vamos fazer o mandato de ajudar as pessoas, de mostrar o que é certo, eu sempre falo isso, o que é certo e o que é errado, o papel do vereador é fiscalizar o executivo, isso nós vamos fazer, isso nós vamos fazer, e isso é a intenção... Vereador, uma parte... Mas antes que conclui, eu queria pedir que o presidente da casa lhe impostasse como presidente eleito, eu queria fazer o seguinte, para que? A declaração, ela já foi dada, Paulo, já foi, já foi dada, essa declaração, que a partir de fevereiro, de janeiro, foi declarada, já impostada, do vereador Zé Morano Ceará. Obrigado, Zé Morano Ceará. Muito obrigado, um abraço para a terra, a cada um de vocês, um abraço para o coração, e vamos fazer o melhor papel monte, vamos fazer o que é certo na nossa cidade, e esse... Nós somos vereadores, essa entidade, Câmara Municipal, vamos trabalhar com certeza por melhor para a nossa cidade. Muito obrigado a cada um de vocês, vereador, muito obrigado a população de Tremont, muito obrigado a Deus! Bem, Zé Morano Ceará.